Os elencos de Botafogo, Palmeiras e Flamengo foram colocados em pauta no Seleção EsporteV. Se ligar só no elenco do Palmeiras, o Everton e Marcelo Lomba, Mike, Marcos Rocha e Guiai, Naves e Gustavo Gomes, Murilo e Vitor Reis, na lateral esquerda Caio Paulista, Piqueireis machucado, Vanderlã, Aníbal Moreno, Richard Rios, Gabriel Menino, Zé Rafael, Fabinho. E para completar os meio-campistas mais avançados, Rafael Veiga, evidentemente, Romulo e Maurício. Numa ponta, Estevão e Dudu. Na outra, Felipe Anderson e Lázaro, Felipe Anderson também pode jogar ali como meio-campista. Flaco Lopes, Rony e Luíde, centroavantes. Agora a gente parte para o Flamengo. Rossi e Matheus Cunha, Varela e Wesley, na direita, Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Léo Pereira, Davi Luiz e também o zagueiro Cleiton. Na lateral esquerda, Alexandro, Ayrton Lucas e o Vinha, que está lesionado. Volantes, temos ali o Pulgar e o Alain. Meio-campistas, Alcaraz, Dela Cruz. E da base, o Everton Araújo. Lohan e a Rascaeta mais adiantados. Temos o Gerson, que foi colocado ali um pouco pelo lado direito, né? Pela posição que ele está atuando. Junto com o Luiz Araújo, Gonzalo Plata. E o Matheus Gonçalves. Na outra ponta, Bruno Henrique e Michael. Centroavantes, Pedro, Gabigol e Carlinhos. No Botafogo, a gente tem John e Gatito. Ainda tem o Raul, terceiro goleiro. Matheus Ponte e Vitinho, além do Rafael, que está machucado. Bastos, Adrielson, Barbosa, Lucas Alter e Pablo. Na lateral esquerda, Cuiabano, Marçal e agora Alex Telles. Gregory, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tchê-Tchê e Alain. Tiago Almada, Oscar Romero, Jefinho. Luiz Henrique, Matheus Martins, Carlos Alberto. Savarino, Júnior Santos e Eduardo, como esses jogadores que gostam de atuar como segundos atacantes. E mais à frente, Igor Jesus e Tiquinho Soares. E eu te pergunto, qual o melhor time titular? Qual é o elenco mais recheado de peças? E óbvio, qual é o melhor elenco? Comenta aí.